Vamos falar sobre a convocação para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Foi feita a convocação, 21 jogadoras, 3 são de Minas Gerais. Vamos ver a relação das jogadoras. As goleiras Bárbara, Aline Reis e Letícia. Aí as laterais, Letícia Santos, Fabiana, Tamires, 31 anos, é de Caeté, a Tamires, uma das mineiras, e a Camila. Na zaga tem a Érica, Mônica, Ketlin e a Tayla. No meio, a Formiga, a Thaísa, já jogou no América, a Andressinha e a Adriana. A Marta, Andressa Alves, a Debinha, que é mineira de Brasópolis, e a Ludmila. E na frente tem a Grace, a Raquel, que é de contagem, Bia, Zanerato e a Cristiane. Essa aí deve ser a última Copa de Marta, Formiga e Cristiane. Vai ser fácil substituir. Não duvida, não duvida, não duvida. Não duvida, não duvida, não duvida. Essa moça é bacana demais. A Formiga está na seleção deles, porque ainda tinha um restinho de Fran, gente. Isso aí é muito legal. Tinha a Sissi, Roseli, Petinho. Eu acho muito legal e assim, e parece, seja por obrigação ou não, que a grande mídia despertou, vai ter transmissão da Copa. Isso é muito legal, isso é importante demais. Essas meninas, o apoio que o futebol feminino tem aqui nenhum. E aqui a gente tem que parabenizar mesmo a Rede Minas, que é, até fazendo uma autocrítica, é a mídia que está dando apoio ao futebol feminino aqui, local. É muito legal. Tosto demais para essas meninas. Nós fizemos um levantamento para ver, se fala muito de preconceito no futebol feminino, nós fizemos um levantamento, uma comparação com o Vadão, que é o atual técnico, já está há muito tempo na seleção, e a Emily, que estava antes dele. A Emily teve sete vitórias, cinco derrotas e um empate, um aproveitamento de 56%. O Vadão, na última passagem dele, são 12 vitórias, 10 derrotas e um empate, aproveitamento de 53%. Menor do que o da Emily, perdeu os últimos nove jogos, e por que a Emily caiu e o Vadão continua, Luciano? Pois é, o Vadão muito mal acompanha alguns jogos da seleção. O time não tem criatividade, depende muito ainda da inspiração da Marta, normal, porque é uma jogadora diferenciada, e tem essa situação. A Emily, com resultados que não eram tão bons, mas eram resultados melhores em relação ao Vadão, a paciência foi menor, né? Talvez seja preconceito mesmo, eu não vou entrar nesse mérito, mas a situação do Vadão na seleção não justifica a permanência dele pela resposta do time em campo. Muitas partidas que a seleção não rendeu em nada, depende muito, como eu falei, do talento que é diferenciado mesmo da Marta, de uma formiga com a experiência no meio-campo, da Cristiane fazendo os gols, uma seleção muito dependente, não tem muita questão tática envolvida.